Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida aos seus problemas Fale um andeus, ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos É herói contra fé, do princípio ao fim Eu dou os teus sofrimentos E ainda se vier, noite está em joelhas E a cruz será da flor Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir E ainda se vier, noite está em joelhas E a cruz será da flor Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Seja qual for o seu problema Fale com Deus, ele vai ajudar você Deus te quer sorrir Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos É herói contra o seu sofrimentos É herói contra o seu sofrimento É herói contra o seu sofrimento E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus estiver sorrindo E ainda se vier Noites traz joelhas Se a cruz derrada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus estiver sorrindo E o mundo pode até fazer você chorar E o mundo pode até fazer você chorar